A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jiparaná está fazendo nesta semana uma série de atividades alusivas ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22. O objetivo é divulgar a importância da água para a sobrevivência do planeta. A gente está fazendo durante a semana ações que para as pessoas pensarem a importância, o que devo fazer para cuidar dos nossos rios, das nossas águas. A programação começou com um pit stop em alguns pontos da cidade, distribuição de mudas de plantas. E nos próximos dias, estudantes de algumas escolas farão visitas à estação de tratamento de água de Jiparaná e ao aterro controlado. Se a gente não tiver as matas ciliares, os rios tendem a morrer. Então, além de amanhã ser o dia de alda-água, hoje é o dia da floresta. Então, por isso a gente fez essa ação de plantar essa castanheira aqui no viveiro municipal, para a gente ter ela como matriz. Para futuramente a gente poder fazer doações de castanheiras para as pessoas que quiserem fazer um reflorestamento nas suas áreas. Meire ainda afirma que as ações são de extrema importância na conscientização da preservação da água. É importante a conscientização das pessoas da importância da preservação dos nossos recursos hídricos. Porque se a gente pensar bem, Jiparaná já teve um volume maior de água, de rios, o pessoal tomava banho, pescava. Hoje a gente vai nesses lugares e atravessa a pé praticamente sem molhar os pés. Está secando. Então, não adianta pensar que a gente está na Amazônia, que não vai acontecer, porque está acontecendo já essa seca. O que aconteceu no Sudeste, está acontecendo aqui. A gente tem que tomar essa consciência de preservar. A gente tem que tomar essa consciência de preservar.